Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Nemias, capítulo 2, verso 20. Então lhe respondi, O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Essa é uma linda história de confiança total em Deus. Nemias ocupava uma posição de grande responsabilidade e de muita influência no Império Medo-Persa. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Ele era a garantia de que o rei jamais beberia um vinho envenenado e que por ser um servo que tinha a confiança do rei, com frequência se tornava o conselheiro dele. A história diz que Nemias recebe a notícia de que os judeus que tinham retornado do cativeiro babilônico para reconstruir em Jerusalém, estavam passando por grande dificuldade e as muralhas da cidade ainda estavam destruídas. A história relata que Nemias se entristeceu com o fato e ele orou pedindo a Deus que abrisse uma oportunidade para que ele fosse ajudar os seus irmãos a reconstruírem os muros de Jerusalém. E a sua oração foi a seguinte, Ah Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Nemias capítulo 1, verso 11. Porém, o relato bíblico diz que somente quatro meses depois, Deus respondeu a sua oração. E como foi que isso aconteceu? O rei Artaxerxes olhou para ele e percebeu que havia tristeza em seu semblante e lhe perguntou o que estava acontecendo. Então ele conta ao rei tudo o que estava acontecendo com o seu povo em Jerusalém. E então ele pede permissão para ir até lá ajudar os seus irmãos. E o rei prontamente lhe concedeu a oportunidade de ir a Jerusalém e ajudar os seus irmãos. E quando Nemias chega em Jerusalém e vê os muros destruídos e a miséria em que o seu povo se encontrava, a Bíblia diz que ele disse ao povo, Vim depois, redificaremos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Nemias capítulo 2, verso 17. A atitude, a ousadia e a coragem de Nemias nos ensinam duas lições. A primeira lição, quando deixamos de ser apenas simpáticos para nos tornar empáticos, o Senhor fortalece as nossas mãos. O mundo precisa mais de empatia do que de simpatia. Segunda lição, a bênção do Senhor sempre estará sobre a vida daqueles que deixam de olhar apenas para o seu bem-estar e voltam-se para a necessidade do seu próximo. Talvez ao seu redor existam muros espirituais, relacionais, sentimentais, familiares, profissionais que estão destruídos e precisam ser reconstruídos e você é parte do projeto de Deus para ajudar nessa reconstrução. Por isso, não fique de braços cruzados, seja um Nemias, seja um agente de reconstrução. Deus vai usar você para ser bênção na vida das pessoas. Existe um pensamento que sempre me motiva diante dos desafios. Esse pensamento diz, nunca ore por uma vida fácil, ore para ser mais forte, nunca ore por tarefas iguais às suas forças, ore por força igual às suas tarefas. Então, escute uma coisa, Através de você, Deus quer hoje levar esperança para muitas pessoas. E se você se dispor a ser um agente de esperança, o Deus dos céus lhe dará bom êxito e através de você ou em você, Deus realizará uma extraordinária obra. Se você hoje tem algo em sua vida que precisa ser reconstruído ou deseja se colocar nas mãos do Senhor para ser um reconstrutor de muros, fecha os seus olhos e eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, obrigado porque a história de Nemias está registrada na Bíblia. É uma história de coragem, uma história de fé, de ousadia, é uma história de um homem que amava o seu povo e que desejava colocar-se cada vez mais nas tuas mãos para que através dele o Senhor fizesse grandes maravilhas. E a história de Nemias nos ensina, Pai, lições preciosas, lições de confiança, lições de coragem e, sobretudo, Pai, lições de que com a tua força e com o teu poder podemos reconstruir muros que estão destruídos em nossa vida e na vida de outras pessoas. Eu não sei, Pai, quais são os muros que hoje estão destruídos na vida daqueles que estão orando comigo nessa hora. Pode ser que haja, Pai, um muro destruído, um muro do relacionamento conjugal, da vida profissional, da vida sentimental, da vida espiritual e que precisa ser reconstruído nesse dia ou que o processo precisa começar a ser feito para que essa pessoa encontre novamente alegria, paz, felicidade e ela encontre o prazer de te servir e viver para o Senhor. então, Senhor, dê forças para que os teus queridos filhos sejam reconstrutores e muros ou se mesmo na vida deles houverem muros destruídos que, pelo teu poder e pela tua graça, sejam todos reconstruídos. É com esse sentimento, Pai, que nós queremos colocar mais uma vez a nossa vida em tuas mãos e queremos fazer isso com a certeza de que em Jesus e no poder de Jesus nós seremos mais do que vencedores. Então, aceita-nos e empodera-nos, Pai, nesse dia com a tua graça, com o teu poder e com a tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como sempre digo, louvado seja o nome de Deus que nos concede essa força, esse poder, essa ousadia, não é? E que você tenha hoje um dia de coragem, um dia muito firme nas mãos do Senhor. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Se você quer uma oração especial, deixe abaixo aí o seu pedido. Se você tem uma bênção, compartilhe conosco. Tudo isso vai nos fortalecer para continuarmos firmes em nossa caminhada de fé e de esperança. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.